Oi Rami, oi pra você de casa. Hoje eu estou no Cesar Park Hotel, aeroporto, onde acontece a 14ª edição do Fórum Empresarial de Guarulhos com o tema As Oportunidades para a Copa de 2014. Ao meu lado, o diretor de novos negócios do grupo Acor Hospitality, Abel Castro. Abel, o que me chamou a atenção dentro da sua fala foi principalmente em relação à capacitação, aos programas que são desenvolvidos através do grupo Acor. Nos fale um pouco sobre isso. Bom, a Acor foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter uma academia corporativa. Então, quando nós chegamos no Brasil, logo depois de instalarmos nossos primeiros hotéis, nós partimos para treinar pessoas para trabalhar nos nossos hotéis. Então, trouxemos uma academia, formamos jovens, formamos profissionais que depois crescem dentro da empresa. Isso é muito importante. Como é que a Acor, o grupo Acor, está se preparando para essa Copa do Mundo? Bom, nós temos hoje no Brasil 142 hotéis em operação. Temos, além disso, 60 hotéis em construção. Então, temos muitos hotéis em construção e muitos deles nas cidades da Copa do Mundo. O que a gente sempre deixa claro é que tem que ter muito cuidado na questão de desenvolver um novo hotel para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está funcionando como uma mola para desenvolver novos hotéis ou antecipar esse desenvolvimento de novos hotéis. Exatamente. Acho que essa palavra de antecipar, e é aí que está a grande oportunidade. Abel Castro, prazer estar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Estamos à disposição lá na Copa. Ao meu lado, o vereador Eduardo Camei, hoje representa a Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador, teve uma pergunta, um questionamento aqui no nosso debate, que foi exatamente sobre a máquina, toda a estrutura que será formada para a Copa do Mundo. Existe um medo nisso. As pessoas já estão questionando. Se essa estrutura depois, se ela não conseguir suportar, talvez haja um aumento de impostos e aí quem sofre é a sociedade civil. É verdade. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência, muita serenidade, para a gente definir aquilo que vai ser importante e aquilo que é essencial para a estrutura da Copa. Uma estrutura da Copa envolve todos os segmentos da sociedade. E o que é importante, por exemplo, a gente fala o day after. O day after é quando você constrói alguma coisa e depois amanhã você não tem mais utilidade nenhuma para aquilo que você está construindo. O que nós precisamos? Nós precisamos, através da Avenida da Copa, de repente, a gente estimular o esporte na população, o esporte na nossa juventude. Porque o que é que essencialmente vai ser aproveitado? O sistema de transporte. O sistema de transporte, a gente conseguindo. E aí entra justamente o trabalho do legislativo, que é adequar o transporte, na verdade, políticas públicas de um modo geral. Transporte, saúde, segurança, que vai ser de fundamental importância para a nossa imagem perante ao mundo. Sem dúvida. Nós temos que ter, vamos ter que envolver iniciativa privada. Somente a segurança a partir do Estado, a segurança a partir do município, não vai ser suficiente para que a gente tenha condições de dar total segurança para a população que está vindo de fora do nosso país. Vereador Eduardo Kamei, obrigado pela participação. Parabéns, eu. Parabéns. Sucesso a todos. Falou lá do diretor de projetos e também coordenador do Núcleo de Oportunidades de Negócios da ESPM. Também faz parte do comitê que discute Copa do Mundo 2014, que é o comitê da ESP Tours, Claudinei Santos. Prazer estar com você e nos fale sobre essas oportunidades de 2014. Prazer estar com vocês também. Na verdade, a Copa do Mundo é um evento que pode alavancar uma série de negócios em turismo, entretenimento, lazer, hotelaria, treinamento, mas ela precisa ser aproveitada de forma inteligente. E que forma a ESPM pode contribuir, principalmente em relação ao seu núcleo? Veja, a gente pode fazer estudos, pesquisas, ser um centro de informações para empresários ou para até áreas de governo. Isso já tem sido feito? Já tem sido feito, estamos fazendo pesquisas e estudos. E sermos um centro de formação, de treinamento de mão de obra que pode ser útil para a Copa, que tenhamos um legado para a sociedade e para o país pós-Copa. Claudinei Santos, obrigado pela sua participação. Sucesso. Obrigado a vocês. Um grande abraço também. Muito obrigado pelo convite. Você acompanha a 14ª edição do Fórum Empresarial de Guarulhos, que acontece aqui no Cesar Parque, com o tema As Oportunidades para 2014. Continuaremos por aqui, no segundo bloco. Com você, Rami. Você acompanha a 14ª edição do Fórum Empresarial de Guarulhos, uma iniciativa do Grupo Segredo de Sucesso, com o tema As Oportunidades para 2014. O Brasil estará pronto? E agora eu vou conversar com o superintendente do maior aeroporto da América Latina. Jaime, que prazer ter a sua presença aqui e poder discutir as oportunidades da Copa de 2014. Para nós também é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Esse é um projeto muito importante para o país e queremos abrir novas oportunidades para a cidade, com novos empreendimentos que é onde viram. A gente sabe que tem diversos investimentos vindo, mas o principal deles, e o que a sociedade, na verdade, está mais ansiosa para receber, é o nosso terceiro terminal. Eu quero que você fale sobre esse terceiro terminal quando ele vem. Olha, o terceiro terminal é um terminal para 12 milhões de passageiros a ano, com alta tecnologia sem sagregada, e dia 23 agora abriu o processo de licitação para execução do projeto executivo. Nossa proposta é entregá-la em 2014, com etapas parciais em 2012 e 2013. Muito obrigado pela sua participação, sucesso para a Infraera. Um grande abraço e obrigado pela grande oportunidade. Falou lá do diretor de novos negócios, da maior operadora de turismo da América Latina, a CVC, Clayton Armelink. De que forma a CVC está se preparando para essa oportunidade que surge? Hoje a CVC está se preparando, você vai pensar, 2014, nós temos aí vários anos pela frente, mas a preocupação da CVC, e já está fazendo isso, conforme foi mencionado aqui hoje à noite, nós já estamos fazendo vários contratos com a hotelaria nacional, a hotelaria do Nordeste, enfim, todos os grandes centros onde acontecerão os jogos é importante. Sim. Não só os grandes centros, porque as cidades aos redores também vão ser beneficiadas. Circunvizinhas também serão beneficiadas. Circunvizinhas também serão beneficiadas. Acho que onde o Brasil ganha muito é principalmente na capacitação, porque a gente vai precisar capacitar muita gente para poder receber todo esse pessoal. E aí isso vai ficar, a pessoa não perde isso, né? Não perde, é o legado que vai ficar na Copa do Mundo, além da estrutura que está sendo projetada, os novos hotéis, a reurbanização da cidade, o aspecto trânsito, que é um aspecto também que foi debatido hoje, que é uma preocupação. Eu acho que todos esses fatores, inclusive aliado à base de capacitação, que vai ser muito importante. Você falou em legado. Acho que essa palavra legado é a palavra-chave, eu diria, para 2014. Qual o legado que a CVC quer deixar? Até porque a gente sabe que depois da Copa, após Copa, o pós-Copa é muito mais importante. A mídia do Brasil, a forma com que o Brasil vai se mostrar para o mundo, vai ser de fundamental importância. Qual é esse legado? Uma coisa importante. Nós tivemos uma experiência no Paro-Americano, no Rio de Janeiro, recentemente, onde, seis meses, nove meses, nós tivemos um aumento no volume de vendas da CVC para a cidade do Rio de Janeiro, porque a mídia estava focada muito no Rio de Janeiro, antes mesmo do evento. Sim, sim. Isso vai acontecer com o Brasil de modo geral. Brasil de modo geral. E era um evento de proporções sul-americanas. Sem dúvida. Agora você está fazendo um evento de proporções mundiais. Tem números para isso, do que deve acontecer pós-Copa? Olha, eu acredito que hoje a CVC embarca anualmente para o Brasil. No ano passado, nós fechamos em 1 milhão e 350 mil passageiros. Fantástico. Eu acho que isso vai ser um poder, inclusive com muitos visitantes, muitos turistas vindo do exterior para o Brasil pela CVC. Eu acho até que o próprio brasileiro, que acabar indo para outras cidades, em virtude da Copa, vai valorizar um pouquinho mais o nosso país, não é verdade? Ah, sem sombra de dúvida. Hoje o brasileiro, ele gosta de viajar pelo Brasil. De repente, em algumas situações, ele prefere até viajar por uma cidade que talvez ele já viajou por uma, duas ou três vezes. É verdade. Mas a partir do momento que ele vai ver isso, uma exposição na mídia muito forte, daquela cidade que ele ainda não visitou, com certeza isso vai reverter em vendas. Cleiton Armelim, obrigado pela sua participação aqui no Fórum Empresarial. Foi um prazer contar com a sua presença. Obrigado e contamos com todos aí nessa grande início, através desse 14º Fórum aí, para a Copa de 2014 aqui no Brasil. E a CVC, com certeza, vai estar nessa com muitos pacotes para os nossos turistas. É isso aí, rumo a 2014. E olha, se você ainda não se preparou, se você ainda não se movimentou de nenhuma forma, faça isso. Quatro anos, passa muito rápido. E agora eu volto lá dos nossos estúdios com você, Rami. E agora eu volto lá dos nossos estúdios com você, Rami.